Como cozinhar seu espinaque, tá? Eu vou ensinar pra vocês hoje um modo bem legal. Meu nome é Antonieta, se inscrevam no canal, curta, o comentário é bastante importante, compartilha, vejam os vídeos até o final, porque tem dicas bem valiosas, tá bom? E ativem o sininho. Olha, eu vou colocar esse espinaque, já está lavado, eu mesma lavei. Gente, olha, eu comprei na feira já, já sim, porque espinaque dá muito trabalho pra fazer. Pra separar. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui. Não precisa colocar água, olha, minha frigideira é pequena. Eu tirei um pouco do talo, tá bom? Mas eu guardo pra fazer farofa. Tô mudando de fogo pra ir ajustando, tá bom? Vocês entendem? Vou colocar o quê? Um fio de óleo ou azeite, da sua preferência. Vou fechar essa frigideira, porque o espinafre, ele solta muita água, tá? Então, não precisa acrescentar água. Tô procurando uma dica de como cozinhar esse espinafre, tá bom? Olha, eu coloquei na frigideira um maço de espinafre, reguei com óleo ou azeite e vou tampar. Vou abaixar o fogo, não precisa colocar água nenhuma aqui. Eu volto pra mostrar como ele já diminuiu. Lembra que não tava cabendo na frigideira? Vocês vão mexendo, ele já está cozinhando. Gente, ele fica pronto pra fazer um sufrê ou fazer refogado. Você põe um saquinho de congelar e fecha lá. É prático. Já está pronto. O que eu faço? Eu tiro daqui e coloco numa peneira, porque o espinafre solta ainda mais um pouco de água, tá bom? Depois pica e faz a receita da sua preferência. Mas por esses tempos eu vou postar o sufrê de espinafre. Então, eu vou postar o sufrê.